O Gui Steves assume a direção de programação da TV Pernambuco. Na última semana, o jornalista, radialista, apresentador e ator, o Gui Steves assumiu o cargo de diretor de programação da TV Pernambuco, afilha da TV Brasil e TV Cultura no Estado. O jornalista será responsável por organizar, administrar, supervisionar e dirigir a grade de programação da emissora e participar da criação de novas atrações e projetos especiais que elevem para o telespectador pernambucano, jornalismo, cultura, esporte, entretenimento e educação. Vale lembrar que, nesse ano de 2004, o Gui Steves comandou na TV Pernambuco a cobertura do maior bloco de rua do planeta, o Galo da Madrugada, durante mais de três horas de transmissão ao vivo para todo o Estado, pela TV aberta e para o mundo pela internet. Vamos falar agora sobre ele? Nasce em Belém do Pará, o Gui Steves iniciou sua carreira em 1978 como locutor noticiarista na Rádio Marajoara, afiliada da Rede Tupi de Rádio. Foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou em duas emissoras de rádio já extintas. Durante os anos de 1980 e 1982, foi locutor na Rádio Liberal FM e apresentador do Jornal Liberal Primeira Edição, na TV Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará. Zuca, como também é conhecido, fez várias peças de teatro e comerciais de TV na capital paranaense. Porém, em 1983, o Gui Steves foi convidado para apresentar o NETV, segunda edição na época, Globo Nordeste, que é atual Globo Pernambuco, filial da Rede Globo em Pernambuco. Sua passagem pela emissora durou 32 anos. Nesse período, ficou responsável por apresentar vários programas, várias coberturas, como o Galo da Madrugada, os Aulões do Projeto Educação, o Homem da Meia-Noite, os programas de Verão e São João, lá na Globo Pernambuco. Em 2013, foi convidado pelo gestor Aguinaldo Silva para dar vida ao personagem Patrício, na novela Império. Durante quatro anos, o Gui Steves esteve à frente do Balanço Geral Pernambuco, na TV Clube, atual TV Guararapes, afiliada da Record, em Pernambuco. Após ser demitido da emissora, em 2020, ele foi candidato a vereador por Recife pelo PSC. Atualmente, além de ser o novo diretor de programação da TV Pernambuco, ele apresenta o Talk Hugo nas plataformas digitais e é professor de oratória na Vox 2U de Recife e faz shows de comédia. Então tá aí, sucesso aí para a UG Steves, agora que assume a direção de programação da TV Pernambuco. E parabéns ao pessoal da TV Pernambuco, baita contratação, baita contratação. Vocês fizeram a contratação de peso aí, parabéns. A sua formação de falar mais online, quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Essa mesma notícia está nas nossas redes sociais, para você ler e ver, arroba, fala mais online. E você que está acompanhando esse trecho, ajude o pessoal do Rio Grande do Sul com qualquer valor, através da chave Pix ou pelo QR Code. Você quer ser voluntário, quer do água mineral, alimentos perecíveis, roupas ou produto de limpeza e higiene pessoal, vá lá no site, sabe como ajudar e leve o que você puder ajudar para o ponto de arrecadação mais próximo da sua residência, tá certo?